Olá, vocês de casa! Pegamos no sono ontem lendo essa matéria incrível na revista Hello, que é a Caras, da Rússia. Mano, olha como é envolvido. Quando você pensa que alguma coisa é do Brasil, você tá muito enganado. É uma versão de alguma outra coisa. Nada é do Brasil, nada é da Rússia, gente. Eu tô muito indignado. É uma franquia, gente. Vai, samba e vodka. Pronto, acabou, tá bom? E há controvérsias aí, né? Se a gente for fundo, vai descobrir que é a versão de alguma outra coisa. E é o mesmo esquema, cara. Tem umas matérias mostrando a casa dos ricos. Olha como a casa do rico é, como ficou show. A decoração de Natal dessa moça aqui, que eu não tô ligado quem que é. Mas pelas crianças, tem cara de ser essa amiga. Isso é Zara, Zara. Isso é uma famosa cantora. Zara. Zara, sabe aquela loja? Tem uma loja, é essa aí. Não tem nada a ver com essa cantora. E aí, ó, vamos ver se tem no final alguma festinha, tipo, com as pessoas. Ah, não. Nesse não tem. Ah, nesse não tem. É uma pena. Por que que eu sei disso? Meu Deus, eu nem moro na Rússia mais. Isso aí entrega muita coisa, hein? Isso aí mostra o que cadastro eu consumir aqui. Mas, amor, isso aqui me lembrou... Não, peraí. Isso aqui me lembrou aquele dia que a gente fez o ensaio fotográfico com a família. Olha aí, menino. Foi um dia e tanto mesmo. Aquele dia foi muito legal. Isso foi o presente do meu irmão pra todos nós de Natal. É o que ele colocou embaixo da árvore. Olha, só eu não tinha visto embaixo da árvore. Quando eu fui ver, a gente já tava no estúdio já. Ninguém me avisou que eu tava lá. Droga, eu perdi essa parte da surpresa. Explica um pouquinho pra quem tá assistindo esse conceito de estúdio aqui. Por exemplo, você tá em casa querendo fazer um ensaio fotográfico. Eu tô em casa. Você tá querendo fazer um ensaio? Que loucura! Eu tenho uma dica pra você! Uau! Uau! Por exemplo, você não mora no Brasil. Você mora na Rússia, onde, como a gente aprendeu no vídeo passado, a neve é uma lama. Pois é, faz tanto tempo esse dia. E você precisa de uns lugares bonitos pra tirar foto? Certo, porque o meu país não é o bom o suficiente. É, exatamente. Uns interiores, com janelas, com as texturas de parede. Um lugar descolado, super sábio, meio assim, meu, você tá louco. Ou muito clássico, tipo no palácio. Sim, ou aquela coisa, uau, que chique. Então tem uns estúdios especializados em fazer exatamente isso. Eles têm várias salas que eles decoram conforme a época do ano e... Esse é inverno de Moscou. Essa é a quantidade de neve que tem, geralmente, em Moscou. Mas é assim, ó. Bem sujo. Aqui é a expectativa, isso aqui é a realidade. A expectativa é a realidade. Em Moscou, você não pode demolir os prédios antigos. Então, mas aqui, um metro quadrado é muito caro. Então, geralmente, umas coisas muito exclusivas ficam atrás desses... Desses paredes tão feios. Parece que feio, mas olha por dentro. Tem umas coisas bonitas. Olha, esse aqui, Mamontov Loft. Mamontov é um cara do século passado muito famoso. De negócios. Cara rico. A businessman. É a businessman. Um Trump da Rússia. Aqui, por exemplo, é um lugar de eventos. E você pode ver claramente o que realmente é. Ó, tem fuga aqui. Olha o lugar bonitão. Um restaurante do nada. Chama Vinho e Pão. Uau. Olha, esse aqui. Eu trabalhei muito com esse, hein? Profoto. Boa época, boa. Forte abraço aí para todos os assistentes da Burt HD. Saudosa Burt HD. Mas olha lá, um cenário bonitão, né? Todo trabalhado num cenário diferente. E aí você posiciona os flores. Eu não quero uns janelos assim em casa. Hã? Como eu quero uns janelos assim em casa. Realmente é muito style, né? Tudo fica bonito. Olha. Bárias zonas. Sim. Para lá, para cá. Para quem curte uma paredezinha de tijolos. Para quem curte uma parede bem acabada. É um lugar muito chique. Se você me trouxer para cá e falar, se você tem a oportunidade de alocar isso daqui e fotografar a sua família. Falar, ah, meu Deus, você é a coisa mais cara do mundo. Mas não, é uma parada acessível. Um negócio que está crescendo aqui na Rússia. Esses são ambientes... 90 reais a hora. 90 reais a hora. Você vem aqui, fotografa a sua família, faz seu book de casamento. Aí você pode fugir, né, daquele clichê que é você ir para um parque e fazer as fotos. Você pode vir para um cenário desse animal que, pô, vai ficar para a vida inteira, né? Não, eu estou brisando aqui, né? Estou voltando a trabalhar com fotografia. E já pensei no nosso, com certeza, os fotógrafos com quem eu trabalhava já querem fazer aqui no corredor mesmo. Apontando a câmera para cá, no canto. É muito legal, canaca. E para quem é youtuber aí no Brasil, imagina você ter um lugar como esse em que você pode ir e gravar seus vídeos nesses cenários diferentes. Que demais. Muito doido, né? Quase tudo pronto. Cenário escolhido, tênis colocado, família arrumada. Quase arrumada. Enquanto isso, meu sogro está colocando a leitura em dia ali. O estiopo já está no jeito ali, já na pose, esperando. Esse é o sol que vai nominar a gente. Um octa. Ele é o fotógrafo. Não tem jeitão de fotógrafo mesmo, ó. Já está dirigindo o Denis, falando que o bagulho ia ficar mais louco para aquele lado. Indo para aqui, o bagulho é louco. Aí eu vou traduzindo para vocês aqui, ó. Ele está falando que se não for louco para lá, pode ser louco para esse lado de cá. E de qualquer lado ficar louco, entendeu? Então, basicamente é isso. A família toda reunida ali e o adolescente daquele lado. Enquanto isso lá fora, começa a neve. Essa neve está com cara de chuva ainda, hein? Eu acho muito legal, porque você pode fazer qualquer coisa. Ensaio de casal, de família, de... De zoeira. De zoeira. Ensaio de zoeira. Vamos fazer ensaio de zoeira? Vamos. Só de brinques. Como é ensaio de zoeira? Ah, tipo, a gente vai assim... Galera, vamos fazer uma foto. Aí todo mundo faz uma pose e você vai lá. Zoeira! Não, não fala agora. Faz um monte de pose. Três dias depois, quando todo mundo vai esperando para ver a foto, você fala... Meu, era zoeira. Não fiz nem uma foto. Todos vão rir muito. Façam isso com seus amigos. Celebre a amizade de vocês com pegadinhas como essa. É isso. É isso que a gente conversa, geralmente, todo dia. Nada. Bobagem. Que não acrescenta nada em nossas vidas. Falho por você. O que você acrescentou agora? Outro sorriso, mano. Olha aí, ó. Tá encharcado de dente. Ela tá travada já. Faz muitos anos. Ela tá se machucando. A alegria dói nela. É, você vê. É um músculo travadão. Eu acho que eu vou fazer plástica. É isso. Arrumar isso. Não precisa sentir mais sorriso, doutor. Eu não aguento mais sorrir. Então, um grande beijo. Um abraço para quem não é de beijo. Um bom dia para vocês nesse frio. Quer dizer, nesse calor. Por quê? Não sei, vai saber. O São Paulo é tão louco. Mas não é só para as pessoas no São Paulo. Então, Rio Grande do Sul também. Às vezes pode ser frio. Patagônia. Nossa, não, mas realmente, se a gente falar, tipo, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, depende, né? Bom momento, então. Bom momento. Bom momento para vocês. E grande beijo. Estamos voltando a ser mais produtivos. Isso. E com muitas novidades no canal. 2018 vai ser o ano do canal. Algo me diz, hein? Tô sentindo. Copa? É, nem era por causa disso. Porque 18 é um bom número. Se não for com 18, é difícil ir com outro. Com 18, você pode dirigir. Sim, pode ir preso. Quanta vantagem. Que privilégio, né? Tchau. 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 Tchau.